E aí galera, beleza? Wolf aqui, bem-vindos a mais um vídeo. E cara, hoje eu quero falar um pouco sobre o desabafo da Malena. A Malena é aquela youtuber gamer lá que todo mundo conhece, né? Ela faz uns vídeos aí bem loucos de The Sims e tal. E recentemente ela fez um desabafo no seu canal. E eu quero comentar um pouco sobre isso porque eu achei uns pontos bem interessantes. Então, bora aqui começar, mano. Deixa rolar aí, mano. Bora lá. Estou trazendo aqui para vocês no nosso canal, senhores, mais um desses bate-papos que eu sei que vocês não gostam. Porém, é necessário. Necessário porque eu sei que muitos de vocês estão aí, tipo, se perguntando. Mano, o que aconteceu com a Malena? Cadê os vídeos? Cadê tudo? Bom, para a gente não enrolar tanto aqui, se começa ela basicamente vai falar que vai explicar porque o canal dela não tinha mais vídeos. Por que o canal dela deu uma parada. Então, né? Vamos ver aqui o porquê que isso aconteceu. Na minha vida, a minha vida virou de cabeça para baixo, cara. Foi um rolê muito louco, pessoal e conturbado que aconteceu. Quem me acompanha mais de perto, quem presta mais atenção e tudo mais, percebeu que desde o começo do ano, lá em março, que eu não estou legal. Não estava, né? Ainda bem. O resto que foi onde faltou vídeo, onde, mano, eu sumi, prometi um monte de coisa que eu não fiz e tudo mais. Foi porque eu não estava legal, sabe? Eu não estava legal da cabeça, senhores. Esse é um dos principais pontos desse desabafo, onde ela fala que a saúde mental dela não estava muito boa. Onde ela fala que sumiu do YouTube porque ela realmente precisava de um tempo para clarear as ideias, para esfriar a cabeça. Uma coisa que eu acho que é muito importante a gente falar também é sobre a importância de você estar bem com a sua saúde mental, sabe? E eu não estava legal. Aconteceram um monte de coisas com o outro. Eu falei aí que não vem ao caso, que está tudo bem, já está tudo resolvido. Amém, obrigado, senhor. E que são situações que não voltam. Além de eu ter desanimado muito com o YouTube, porque o YouTube é uma plataforma muito desgastante. O formato do YouTube é muito desgastante. Exige muito de você como criador. Exige muito do seu tempo. Exige muito da sua saúde mental. Uma coisa que eu sempre falei para todo mundo é, há anos eu falo isso. Não existe como você ter um canal no YouTube saudável e uma vida social boa. O que eu quero dizer com a vida social boa é você bem com você mesmo. Ou você tem um, ou você tem o outro. Esse é um dos principais pontos que eu queria comentar aqui sobre o desabafo dela. Que ela fala que não há como você ter uma vida social boa e um canal no YouTube saudável. Cara, eu acho que eu concordo plenamente com essa afirmação dela. Você vê aí diversos youtubers se matam para fazer conteúdo, se matam para entregar conteúdo. E sim, o YouTube é uma plataforma que exige muito do criador, exige muito do seu conteúdo. E claramente, claramente os criadores vão se cobrar cada vez mais para criar mais conteúdo, para fazer conteúdo mais rápido, mais depressa. No caso, até o YouTube cobra isso, porque se você não manter uma certa frequência no seu canal. O YouTube, ele certamente, ele vai te ferrar uma hora ou outra. Não é só a Malena que reclama desse tópico em específico. É diversos outros youtubers aí que trabalham com a plataforma, porque é uma pressão incessante. Eu sei que não é como se você trabalhasse nas minas de carvão. Não é como se você trabalhasse no sol o dia todo. Mas o YouTube, ele envolve toda uma pressão psicológica em cima do criador. O YouTube, ele exige isso. Ele exige que o criador fique em cima do seu canal. Fique sempre ativo, sempre buscando conteúdo. Sempre tentando achar algo que agrade cada vez mais o seu público. E o que a Malena falou, eu acho que se adequa até a mim. Só que não tem como você ter um canal no YouTube saudável e ter uma vida social boa. Mas por mais que eu tente negar isso, claramente o YouTube, ele me transformou em uma pessoa mais antissocial. Eu sei que eu já era bem antissocial antes, como vocês já podem assistir nas histórias, tá ligado? Eu já era um ferrado socialmente, já era um fodido da cabeça. Mas cara, quando eu entrei pro YouTube, isso, cara, ele literalmente me sugou por completo. Eu tinha que fazer conteúdo, eu tinha que fazer cada vez mais e mais e mais. Não é como se eu não goste, tá ligado? Eu gosto de sentar aqui e falar com vocês numa boa. Mas sim, o YouTube, ele te deixa mais antissocial, digamos assim. Ele te deixa mais, mais no seu, na sua bolha, tá ligado? Ele consome muito tempo de você. Basicamente, é isso que ela falou aqui e eu concordo plenamente, já que eu vivo com isso, eu sinto isso na pele, tá ligado? Mas bora continuar aqui. É muito difícil ter os dois. Quem tem os dois é tipo fenômeno, mano. Fenômeno. A pessoa é tipo assim, fora da curva. Quem tem os dois é literalmente um deus, tá ligado? Todo mundo é um pouco. Mas basicamente, eu tive que me afastar do YouTube, da pressão de que é manter os números, da pressão que é lidar com, pelo menos, mano, meio milhão de pessoas todo dia me assistindo e querendo coisas diferentes de mim. Pensar em o que vai ser bom ou não pra plataforma. Mano, toda essa treta aí, eu precisei me afastar disso e eu sei que eu sabia que eu precisava voltar. Então eu ficava meio que me forçando a voltar, só que quando eu percebia, eu não tava pronto, eu não tava conseguindo. E eu acho que nesse ponto a Malena, ela acertou em cheio de se afastar por pelo menos um tempinho no YouTube. Porque você vê diversos YouTubers que eles não param, eles estão sempre criando conteúdo, sempre mandando uma frequência. E querendo ou não, isso é desgastante. E foi um ponto que a Malena acertou de se afastar um pouquinho. Porque acaba que quando o YouTuber, ele começa a ficar muito cansado, ele hora ou outra vai acabar explodindo. Não é só no YouTube que isso pode acontecer, isso pode acontecer em off, tá ligado? Você pode acabar ficando mais tóxico com pessoas que você gosta. Pode acabar ignorando amigos, acabar, sei lá, sendo uma pessoa ruim. Porque o YouTube, ele tem esse poder de ferrar com a sua cabeça. Ela acertou nesse ponto de se afastar pelo menos um pouquinho do YouTube. Eu aprendi muito nisso, é que não tem problema você dar um passo pra trás. Pra você se recuperar, pra depois dar três pra frente. E foi isso que eu fiz. Eu preferi dar um passinho pra trás. Diminuir o ritmo no YouTube. Botar minha cabeça no lugar. Sentir saudade de fazer vídeo. Porque eu já tô nisso faz sete anos sem parar. Sete anos sem parar. Sem férias. Eu acho que essa é exatamente a atitude que muitos YouTubers, eles deveriam tomar. Quando a pressão, ela chega em um limite, tá ligado? Quando a rotina de ser YouTuber, de gravar vídeo, de produzir conteúdo, ela acaba realmente afetando o criador. Eles deveriam seguir o exemplo da Malena. Eu sei que é difícil você pôr muita coisa em risco fazendo isso. Ela pôs, tipo, pô, números em risco. Ela pôs, sei lá, o canal dela em risco. Porque o YouTube, ele preza por frequência, infelizmente. Mas é o seguinte, cara. Eu acho que essa atitude da Malena, ela foi um tanto louvável. São poucos que conseguem enxergar quando tá chegando em um limite. E precisa dar uns passos pra trás. E a cabeça. Depois volta, cara, numa boa. E ela fez isso. E, cara, muito bom. Mas eu só quero que vocês entendam que tá tudo bem agora. Antes não tava mesmo. Mas tá tudo bem agora. Eu tô pra voltar. Eu conto com vocês. Tem alguns jogos que eu quero trazer pra jogar. Tem algumas séries que eu quero voltar a fazer. Então eu conto muito com vocês, senhores. Pra que nessa próxima fase que vai entrar, a gente consiga aí, né, fazer dela a melhor fase. Então, basicamente, eu queria explicar isso. Sem entrar em muitos detalhes. Até mesmo porque vocês sabem que eu sou muito reservada com a minha vida. Em conclusão, hoje a gente tem mais um caso de quase burnout. Em esse caso, em específico, a Malena, ela tomou uma atitude correta de dar uns passos pra trás. Pra esfriar a cabeça, não foi o caso do que aconteceu com o Matheus Ruang recentemente. Eu também fiz um vídeo sobre ele, que ele desabafou lá sobre como o YouTube influenciou nas relações pessoais dele. Como isso afetou a cabeça dele. E eu acho que, no caso do Matheus Ruang, ele simplesmente foi, tá ligado? Só foi, continuou indo, continuou indo. E acabou, literalmente, surtando. Já a Malena, ela teve uma atitude mais pé no chão mesmo. Parou, deu o passo pra trás. E agora, ela tá voltando. E hoje, ela tá bem, cara. Em conclusão, você precisa saber a hora de tirar um tempo. Você precisa saber até onde a sua mente aguenta. Fique tão frustrado, não fique tão em cima, assim, de números, ou em cima de frequência. Ou não desgaste tanto você mesmo, porque muita gente acaba fazendo isso, querendo ou não, no YouTube. Eu espero que a Malena esteja melhor agora. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, mano, não esquece de deixar o like aí. Dá uma ajuda bacana pro canal, dá um suporte legal. E comenta aí embaixo o que você achou de todo esse desabafo dela. Eu acho que era isso. Então, até o próximo vídeo. Eu fui. Até mais. Tchau, tchau. Uhul.